O que é isso? Ô gente, tenho a maior surpresa pra você. É dinheiro! Come lá, chica! Outro pônei? Este ano, no Natal, vamos juntar as famílias. Alô? Google Curry? Olha, o seu pai não conhece o novo e evoluído Dusty. É por isso mesmo que ele vai zoar a gente. Você vai ver só. Caramba! Nossa, é ele? Ele descoladão. Não consigo imaginar ele fazendo compras. Segura aí. Para o carro pra gente lá na porta. Ele é o marido da Sarah. E por que ele veio? Porque meu pai vem também. Papai! Paia! Olha o meu filhão! É que ele não viu o pai dele há muito tempo. Faz só duas semanas, mas parece uma eternidade. Parece, né? Ele passa a metade do dia com teus filhos? Vanda! Olha quem chegou! Crianças! Como uma piada de vovô? Aí, crianças, eu tenho uma boa. Duas piranhas mortas na praia. Não, 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 não. Ele vai estragar o Natal, Brad. Eu estou dizendo. A única pessoa que pode estragar o Natal está olhando pra você pelo espelho. Só estou vendo você, Brad. Foi mal. Vem pra cá. Prontinho. Agora sim. Ainda é você, Brad. Ainda é você, Brad.